E aí A Mari até comentou que se você, Maíra, já passou por essa humilhação, então tá beleza, porque a gente vive passando humilhações próprias aqui, a gente tira sarro, um monte das coisas que a gente passa, mas Maíra, não tem outro jeito a não ser fazendo, né? Eu esses dias, eu mandei, essa semana eu acho, mandei mensagem pra minhas amigas aqui, falando e aí, como é que tá o plano de intervenção em casa de vocês? Porque eu tava falando isso nos stories, falei, eu quero ver se eu influencia alguém, eu quero saber do meu grupo aqui da minhas amigas, cadê o plano de intervenção de casa, não quero saber do plano da escola, não quero saber da clínica em casa. Ah, por isso você me mandou aqui hoje, pra me mostrar que você tava fazendo lição de casa. Eu estava fazendo lição de casa. Tem que ver tudo agora. Mas, porque, e isso voltando na pergunta que a mãe fez, que, agora eu não sei se eu fiz a pergunta, então eu vou repetir. Teve uma pergunta que veio de se faz, acho que eu fiz, se faz aba na clínica, se faz aba na escola, por que que eu ainda tenho que fazer em casa? Eu preciso mesmo fazer alguma coisa em casa? Não fiz? Não, mas tá feito, então. É, tudo bem, você vai a mil por hora, gente, me desculpe, mas, dentre as perguntas era, então por que estimular em casa, né? E aí você dizendo que você nunca viu o desenvolvimento de alguma criança que não estivesse essa esfera doméstica envolvida, porque, gente, assim, é claro que as nossas crianças ficam muito tempo em clínica, se você é privilegiado, que é muito, a grande, esmagadora maioria, tá desassistida. É verdade, é verdade. Então, se você é privilegiado, seu filho vai passar bastante tempo em terapias, mas a gente espera que essas salas de terapias, né, sejam uma fase da vida da criança. O nosso filho vai estar na nossa casa por muito tempo, se tudo der certo, se Deus quiser, né? Então, a gente vai precisar do ABBA pras férias de final de ano, pro Natal em família, pro churrascão da turma, que você não consegue ir nunca, por quê? Porque seu filho tem tanta rigidez, ele tem tantas questões e comportamentais, e que você vai, assim, ficando num casulo, preso em casa, né? Então, isso não vai ser a terapeuta, o xabu nunca vai dar na sala de terapia, a terapia ali, elas ficam redondinhas, a terapeuta é boa e tem manejo, cinco estrelinhas, é com você que dá o escândalo, chororô, a crise é na entrada da escola, é numa rodoviária, no aeroporto, e aí? Né? E aí? Então, a gente precisa estar minimamente capacitado pra fazer um acolhimento adequado, né? E aproveitar essas oportunidades, porque esses desafios que a gente passa são oportunidades de aprendizado. Você, não adianta a gente tentar poupar a criança de tudo, o tempo todo, que você fica refém. É. Tudo do jeito que ela gosta, do jeito que ela quer, o que não incomoda, o que, que não, isso aqui vai ser disruptivo. Na vida, quem que consegue fazer isso? Isso você não reproduz na vida. Você não reproduz. Né? É óbvio que você, entendendo as questões do seu filho, você vai tentar, é, adaptar da melhor forma, mas um milhão de vezes não vai dar certo. E aí são oportunidades de aprendizado. Sempre vai ser oportunidade de aprendizado. Você amplia muito, né? Exato. As oportunidades dessa criança. E também, ela tem uma coisa que, assim, no consultório é muito mais fácil de trabalhar com a criança. Muito mais fácil. Porque você tá num ambiente protegido, isolado, ela não tem mais o que fazer, ela não tem pra onde ir. Ela não tem os brinquedos dela, a maioria das coisas de autoestimulação. Ela não tem muita opção. Então, ela faz o que você tá pedindo. É muito mais fácil trabalhar em consultório. Agora, precisa ter o trabalho em casa do AT, do acompanhante terapêutico e da família. Quando não juntos, em momentos separados. Mas é parte da composição do tratamento que tenha terapias em casa. Porque em casa, aí sim, é muito diferente. Aí sim, o bicho pega. É o território da criança. É. É muito mais difícil. E a criança muda completamente. Todas as crianças mudam completamente, né? Todo mundo aqui deve ter a experiência de quando vai conversar na escola, você ter a impressão de que você tá falando de outra criança, né? Não é possível. Não é possível, né? Não é possível que ele é todo fofo lá. E aqui, ele causa com a mãe, assim. Porque, de fato, é onde a criança se sente mais segura para expressar todas as suas emoções e necessidades. E tem esse acolhimento. E tem uma história já com essa mãe de reforço de comportamento inadequado, de manipulação. Todas as crianças têm. Principalmente com as mães, assim. Então, a gente precisa incluir as terapias em casa para que os pais participem, para que os pais possam ver. Para que os pais possam ajudar na generalização e na independência. Com certeza. Então, é imprescindível mesmo. A Fabi tá falando, é isso mesmo. É isso mesmo. A Fabi começou uma nova fase agora com o Rafa. O bicho perigo. A Fabi passa apertado, porque ela tem um senhorzinho de seis anos, né? Cheio de manias, né? A Fabi tá facinha. Ele tá... Ele tá num figurinho. Ele tá num spa. É, não é fácil. Não, não é. E tem que ter essa atuação em casa. E até, dentre as perguntas que o pessoal fez, fizeram muito das básicas, assim, de ABBA ou Denver, ABBA estruturada ou ABBA naturalista. E aí, eu até quero acrescentar, porque perguntaram sobre local de terapia. ABBA na clínica ou ABBA em casa? Emendei três em um. Pra todas essas perguntas. Pra todas. Não é ou. É e. ABBA estruturado e ABBA naturalista. ABBA e modelo Denver. Em casa e na escola. A gente precisa muito entender que é a somatória de fatores que vai fazer a diferença nesse desenvolvimento, é a somatória de conhecimentos. Então, no caso da ciência ABBA, por exemplo, a gente, em alguns momentos da sessão, vai conseguir usar estratégias naturalistas, em outros não vai conseguir. E o terapeuta tem que estar capacitado pra, na hora que ele tiver a oportunidade, usar estratégias naturalistas. Na hora que ele não tiver oportunidade, que ele tiver mais restrito ali de possibilidades, ele usar estratégias mais clássicas, depois voltar pras naturalistas dentro de uma mesma sessão com a mesma criança. Então, não é você é terapeuta de um jeito ou de outro. Você é um terapeuta comportamental infantil que sabe usar as técnicas de modelo Denver, que sabe usar as técnicas de ciência ABBA clássica, de terapia comportamental baseada na ciência ABBA clássica, em vários momentos, em diferentes contextos. Na escola, é muito importante que a gente tenha pessoas capacitadas. Por quê? Porque na escola, a gente tem um ambiente que é único, que a gente não consegue reproduzir em nenhum outro lugar. A quantidade de crianças, a quantidade de estímulos distratores, a quantidade de materiais, são coisas que a gente, mesmo que a gente tente ter um super consultório, a gente não consegue reproduzir esse ambiente. E é um lugar que a criança passa muitas horas do dia, todos os dias. Então, ela precisa ali estar. A primeira coisa que a gente faz na escola é estruturar para que ela tenha organização e se sinta bem. Então, a primeira coisa é montar quadro de rotina para ela ter segurança, para ela saber o que, ter previsibilidade, para ela conseguir se organizar, para ela não ter comportamentos ou minimizar as chances de ela ter comportamentos disruptivos, crises sensoriais. A gente organiza esse ambiente, estrutura esse ambiente, capacita as pessoas para conseguirem falar da forma adequada, entender esses comportamentos, não reforçar comportamentos e repertório de comportamentos inadequados, não ceder para momentos que seriam para a gente só acolher e esperar, redirecionar para uma resposta adequada. Depois dessa resposta adequada, aí sim, dar o que a criança quer. Então, a gente precisa muito, muito, que esse ambiente esteja preparado para receber essa criança. E como é que se prepara? Capacitando a equipe, capacitando o professor, capacitando a direção, capacitando as pessoas envolvidas. Porque, se não, a criança... Porque a escola é muito difícil, assim, Mirella, porque quando você vai conversar com a escola, ou você fala com a mãe, na maioria das vezes, tá? Que se faz uma entrevista inicial, a mãe fala, olha, eu estou aqui porque o doutor fulano mandou, porque o pediatra mandou e tal. E na escola, como é que é? Ah, na escola ele está tudo bem. Na escola ele está bem. Dificilmente a escola diz para a mãe, olha... Questões. Ele está com questões importantes. Ele não... Ele fica no canto dele, não acompanha a roda, fica fazendo coisas repetitivas, enquanto todas as crianças estão em outro contexto. Então, se a criança... Porque uma criança de dois anos, ela não atrapalha muito, porque ela é pequenininha ainda. Sim. Então, está tudo bem ela ficar num cantinho lá, fazendo só estereotipias, ficar só pegando o que as crianças fazem muito. Elas pegam os materiais e olham e jogam, e jogam, e jogam. Então, os ambientes se adaptam. Então, você pode mexer nesses brinquedos aqui, aí deixa a criança bagunçar, pegar, só se autoestimular com aqueles materiais e jogar. E para a professora está tudo bem, porque ela consegue continuar dando a aula dela. Às vezes, vem uma assistência, uma assistente, dá uma voltinha com a criança. E aí, o tudo bem que a criança, que a escola diz, é um... Está tudo bem. Tudo bem, não está atrapalhando a aula. Não está atrapalhando, exatamente. Ele não está agredindo, não está... Está gritando, não está correta. Está ótimo. Está ótimo, ele está bem. Ele é agitadinho, ele corre um pouquinho, mas todas as outras crianças estão... Ele brinca, brinca, ele fica ali junto. Porque enquanto está todo mundo no parque, a criança está ali também, mas ela está fazendo coisas aleatórias. E não está brincando junto. Ela não está nem entendendo o contexto, interpretando, não está. E aí, o que essa mãe entende? Meu filho está como as outras crianças, naquele ambiente. E não é isso que a escola quis dizer, né? Então, na grande maioria das... É muito difícil a escola dizer, bancar, porque os pais ficam um pouco... Ainda um pouco chateados com a escola, acham que, então, a escola que... Tem isso também, né? Está dando como defeito no meu filho. Exato! Exatamente, exatamente. Nossa, só elogia a Mariazinha e o meu só critica, né? E a gente quer ouvir de tudo, né? Menos alguma coisa do nosso filho, né? Fala qualquer coisa de mim, mas não fala do meu filho, né? Então, os pais... E os pais, quando chegam em casa, muitas vezes, ficam poucas horas com essa criança, acabam também se adaptando a ela. Então, muitas vezes, também, quando você está numa entrevista inicial, numa avaliação inicial, a gente pergunta sempre para os pais, e em casa, ele brinca com você? Brinca! A gente tem ali algumas brincadeiras que a gente faz. Sim, porque você já se adaptou ao que ele gosta de fazer, e aí fica repetindo sempre as mesmas coisas todos os dias. E ele olha para você, olha, quando eu chamo, olha, né? Só que os pais já se acostumaram a chamar muito menos, porque já não tem o mesmo número de retornos desse filho. E ele segue comando? Segue, todas as vezes que eu peço para ele jogar a fralda no lixo, ele joga. Sim, porque ele faz esse comando repetidamente, todos os dias, já está condicionado. Condicionado. Se mandar jogar na casa da avó, não vai, né? Se mudar, se está na escola, qualquer contexto diferente, ambiente diferente, não vai reproduzir porque não entendeu o conceito do que foi pedido, né? Se você der a fralda, se você trocar a criança, der a fralda na mão e dizer para ela assim, agora não joga no lixo, pega o sapato da mamãe e coloca no pé. Ele vai no lixo e vai jogar. Porque é isso que ele faz repetidamente, né? Então, ele imita, imita. Às vezes a gente está cantando uma musiquinha e ele faz um gestozinho e tal. Sim, ele faz tudo isso, porque uma criança autista não é uma criança incapaz. Isso é muito importante. Não é uma criança sem condições de fazer coisas, sem condições de imitar, sem condições de olhar, sem condições de seguir comandos. Ela é uma criança que faz tudo isso um pouco menos do que deveria. Ela não é incapaz. Isso é muito importante. Ela tem um repertório menor do que os outros pares da idade. E se ela faz um pouco menos de coisas, se ela segue um pouco menos de comandos, se ela imita um pouco menos, se ela entende um pouco menos, se ela atenta um pouco menos, ela está perdendo oportunidades de aprendizagem. E se ela perde oportunidades de aprendizagem, ela está fazendo menos sinapses, menos conexões nesse cérebro. E se ele está fazendo menos conexões, ele está acumulando atrasos. É acumulando atrasos. Que com dois anos, com dois anos são muito sutis, são muito pequenininhos, porque a gente mal consegue perceber. Muita coisa se releva, né? São poucas as coisas que a gente exige de uma criança tão pequena. Mas isso com o passar do tempo, com o passar dos anos, fica muito evidente. Muito. E aí a gente tem aqueles prejuízos que qualquer pessoa sabe ver e identificar. Todo mundo vê. É. E aí Legenda Adriana Zanotto